Quer viver a minha vida faz 100 mil sem esforço Se eu quiser ela deixa eu pôr no rosto Não só é uma droga geral, quer sentir o gosto Todo mundo quer andar com o que eu tenho no pescoço Cuidado pra não se cegar, que ficar carando o sol Não vai te ajudar, o mundo quer ser estrela Mas não tem lugar no sol, que o tu e já tá por lá Então vem, vem balançar sem enganação Eu sou ruim, vou roubar tua alma até o fim da canção O show canta em morte da Totone, ela rebolou o bundão Não fez sentido, mas que bela visão Tudo que nós faz vai ter que ser pro coração, são Tô mandando um salve aí pros irmãos Pra aqueles que nunca vacilaram na missão Ontem era balão, hoje nós só fuma verde no carrão, yeah Hoje o trap faz dinheiro de Tô transando no canto, o som de Kennedy, yeah Foda-se, eu odeio o Hennessy E a maioria desses trap são os mini-me, hey Tu é, tu é do caralho Quem não é tu é, tá fora do baralho Chama a tua exada que quer ficar tua exada E quem não tá com nós, fode pra casa do caralho Eu não, eu não gosto de uma tua não Aquela de graça Cara se acha melhor que todo mundo Canta porra, ninho É a Trida no comando, chegando pra acabar com teus planos Tá melhor é dizer que ela faz a melhor do ano Mas eu te falei que o meu carro era insano Cê não quis botar fé, agora cai de boca e vejo o som Que não vete, não passe, não dá Não adianta, chama a policial porque eu não vou parar Eu tô no 0857 com o jaco Com o peixão sem rebaixado de rolê na beira Tudo que nós faz, vai ter que ser pro coração Tô mandando um salve pros irmãos Pra aqueles que nunca vacilaram na missão Ontem era balão, hoje nós só fuma verde num carrão Tô trocando no campo o som de Kennedy Foda-se, eu odeio o Hennessy E a maioria desses trepas são os mini-mini Tu é, tu é do caralho Quem não é tu é, tá fora do baralho Chama a tua exata, quem quer ficar tu exata E quem não tá com nós, fode pra casa do caralho Faz o Kennedy Para com essa aí Faz o Kennedy Faz o Kennedy Essa é pra quem tá querendo o team Faz o Kennedy Faz o Kennedy Faz o Kennedy Call back pra mim Faz o Kennedy Faz o Billy Jean Faz o Kennedy Essa é mais uma do seu queridinho Faz o Kennedy Diretamente do 0857 Faz o Kennedy Vem brotando o passeio Faz o Kennedy Um beijo com o V Faz o Kennedy Ela quer cê dar pro doezinho Faz o Kennedy 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 Obrigado.